Música Cônjuge sobrevivente tem o direito de permanecer no imóvel em que residia o casal, independente de ser proprietário de outros bens. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O direito real de habitação está previsto no Código Civil. Asegura moradia vitalícia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que resida na propriedade do casal e deseje preservar o usufruto sobre o imóvel. Quando falece um cônjuge, seja do sexo masculino ou feminino, este, quando é casado em comunhão universal de bens, ele tem direito a 50% do patrimônio. Isso, vamos supor, ela não tem direito a herança, ela tem direito a meação do patrimônio, aquele patrimônio que ela conquistou. Então ela tem direito a 50% e os outros 50% vão ser divididos entre os outros herdeiros. Aqui no STJ, o direito de moradia de cônjuge sobrevivente foi discutido pela terceira turma durante julgamento de recurso, que questionava o direito real de habitação quando o cônjuge ou companheiro possui outros imóveis. O caso teve origem no Rio de Janeiro, onde diante de união estável reconhecida, a companheira sobrevivente manifestou o desejo de permanecer no imóvel que era do casal. A inventariante buscou a justiça pedindo reintegração de posse e questionou a permanência da viúva. Foi alegado que ela possuía outros imóveis e, por isso, não teria direito de continuar na casa. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que nenhum dos dispositivos legais impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente e que a única referência é quanto à necessidade de que o imóvel seja o único daquela natureza a inventariar. De acordo com o relator, a legislação protege interesses mínimos de quem passou pela perda da morte do cônjuge ou companheiro e permite que o sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar em que residia ao tempo da abertura da sucessão, como forma de concretizar o direito à moradia e também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência do vínculo afetivo e psicológico. E o que a jurisprudência vem consagrando? O direito ao social, vem a proteção da família, dessa pessoa. Ela já perdeu o companheiro ou a companheira e aí vai perder aquela segurança do lar de referência. Essa segurança do lar de referência é muito mais do que a segurança física do imóvel. Os ministros da terceira turma negaram o recurso especial, garantindo assim o direito real de habitação da viúva no imóvel em que residia o casal.